Resistiram dessa volta e o motivo é o de sempre a pandemia, mas já tem data para essa possível volta, não é certo? A previsão dos atendimentos presenciais era previsto para hoje, a gente realmente trouxe aqui para vocês, o pessoal já estava aí na expectativa, mas a decisão foi prorrogada. A previsão é que o retorno aconteça no dia 14 de setembro. Os atendimentos remotos continuam sendo realizados, mas até o dia 11 de setembro. Se você precisa fazer algum serviço da Previdência, está bem preocupado aí porque não voltou esse serviço presencial, tem calma, porque é preciso, é possível entrar em contato pelo aplicativo e o site Meu INSS e pelo telefone 135. Então se você realmente está precisando desse serviço, entra aí nesses dois contatos para você sofrer essa sua necessidade e resolver todo o seu problema, porque presencial, minha gente, vai demorar um pouquinho. Receita Federal liberou a consulta de restituição do Imposto de Renda? Pois é, minha gente, o pessoal está animado com isso, mas olha, esse é o quarto lote da restituição 2020 e já está disponível no site da Receita Federal. O mais de 4 milhões de contribuintes vão receber o valor dia 31 de agosto, ou seja, só vai ter lá a informação se você já tem esse valor ou não. Então, receber mesmo, só dia 31. Para saber se for liberado, basta entrar no site da Receita Federal, colocar o CPF, data de nascimento e consultar. Bem facilzinho, lá você vai saber o valor e se já está liberado. Mas só dia 31 que vai receber o dinheiro. Lembrando que não é dinheiro que está vindo para você não estar sendo devolvido. Exatamente. Reteu de mar na fonte, né? Pois é. Obrigada, Duizinha. Obrigada. Até amanhã. Portal T5. A informação do seu tempo. Na Bahia, Maraí, Maraí. Na Bahia, vai começar a semana, né, segunda-feira, com o Maia e Maraí. Agora, você. Eu prometo que não vou te amar. Por que, gente, que bonito foi essa música, gente. Obrigada, gente. Sabe o que... Você sabe, senhora. Vamos interagir a Roma TV.